Bom, nesse vídeo aqui vocês vão descobrir um pouco mais sobre o iPhone 12. Pode levar ele aí como talvez um intermediário da linha dos iPhones, porque a Apple não lance smartphone intermediário. Mas esse bonitão aqui é o que fica no meio dessa linha. E a gente vai descobrir tudo sobre ele e também sobre as suas câmeras, né? Porque todo mundo compra iPhone aí por conta das suas câmeras que são um destaque. Então, nesse vídeo aqui, além do unboxing e primeiras impressões, a gente vai fazer uma análise também. Será que o iPhone 12 vale a pena em 2021 comprar agora pelo preço que ele custa? Depois de alguns meses de lançamento? É isso que você vai descobrir nesse vídeo. Mas, antes da gente conversar direito, já deixa o seu like aqui embaixo, se inscreve no canal e roda a vinheta. Olá, meu nome é João Gomes e você está no canal JGTEC. Nesse vídeo aqui a gente vai falar sobre o iPhone 12. É um dispositivo aí que seu principal destaque é as câmeras e também o seu design. Um design aí muito bonito que se destaca aí entre os outros smartphones. Bom, e pra gente começar, vamos ver aí o que que tem dentro dessa caixa. Bom, vamos lá abrir essa caixinha cara, que eu acho que só essa caixa aqui deve valer uns 500 reais, viu? Vamos lá. Virando aqui, bom, a gente tem aqui escrito o nome do iPhone, né? Normal, em cima temos a logo da Apple, o iPhone de novo. Atrás aqui temos algumas especificações e, sem mais enrolação, né? Já que é uma caixinha bem pequenininha, né? A gente pode comparar aqui com a do S21, né? Que é uma caixinha bem pequena também. A gente abrindo aqui, vamos lá. Já damos de cara com o garoto aqui que esse vidro de trás, rapaz, isso eu acho bonito na Apple. Esse vidro aqui que não é fosco, né? Mas, ainda assim, eu acho bem, bem bonitão. Vamos colocar o rapazão aqui do ladinho. E dentro da caixa a gente tem um cabo de carregamento que tá todo enroladinho aqui porque esse smartphone foi emprestado. E aqui, nossa chave de ejeção. Adesivo da Apple, ok. Manuel, Manuel. E mais Manuel. E apenas isso dentro da caixa. Agora, vamos falar com o rapazão. Lembrando aqui que esse aparelho foi emprestado pelo meu amigo Jefferson. Então, muito obrigado Jefferson pelo empréstimo desse smartphone, vai ajudar muito. E você que tá vendo esse vídeo aqui até agora, já deixa o seu like aqui embaixo porque a gente vai falar tudo que puder sobre esse smartphone. Pegando aqui ele, né? Vamos virando aqui com o papelzinho, ele vem com essa capinha aqui. O nosso já está ligado, como eu disse pra vocês, já está emprestado. E aqui está a tela do rapaz. E realmente é uma tela diferenciada. Realmente, nisso aí a Apple acerta demais. Bom, entrando aqui, a gente já dá de cara com a interface da Apple, o sisteminha dela aqui. Eu não sou um usuário muito ácido da Apple, então tenho pouca experiência. Apesar que tenho vontade, sim, de talvez algum dia, deixa eu abaixar um pouco esse brilho aqui pra ficar melhor pra vocês, talvez algum dia tenha um smartphone desse. Em cima nós temos o Face ID, com seus vários sensores aqui, uma câmera frontal também. Na traseira nós temos apenas duas câmeras, né? É até meio estranho quando a gente trabalha com o Android pegar um iPhone assim que só tem duas câmeras, mas em qualidade ela realmente surpreende. Uma de 12 megapixels e outra também de 12 megapixels. E aqui a logo que vale 3 mil reais. Bom, depois de ver o que tem aí dentro dessa famosa caixa do iPhone, que é dessa finurinha, nós podemos falar aí da tela do iPhone 12, que é realmente uma tela muito, mas muito bonita. Ele tem uma tela OLED com a tecnologia HDR10 com um brilho altíssimo. Pois é, eu olhando ela aqui, rapaz, é realmente diferenciado. Não é uma tela muito grande, tem apenas 6.1 polegadas e tem aquele Full HD esticado, um Full HD+. Mas o diferencial dela aqui, alguns vídeos do YouTube, se você entra, tem a tecnologia Dolby Vision. Essa tela é totalmente compatível com isso. Só que uma coisa que eu não curti muito assim, né? Porque outros dispositivos mais baratos que ele, até mesmo o S21+, que é o que eu tenho como meu dispositivo principal, tem a tela de 120 Hz, enquanto o iPhone somente tem uma tela aí de 60 Hz, o que não muda muito, porque como vocês podem ver aí, é uma tela assim, bem fluida até, né? O sistema da Apple iOS é bem equilibrado nessa parte e passa a impressão já que estamos aí com uma tela de 90 Hz, mesmo ela tendo uma taxa de atualização de 60 Hz. Bom, e a gente tem que falar aí também do desempenho desse rapaz aqui, João, será que ele é bom pra jogar? Será que é bom pra fazer tudo que eu quiser? Esse smartphone aqui, quando a gente mexe, como vocês estão vendo aí, ele tem um sistema mais fluido, mais liso e, logicamente, por conta do seu sistema e do processador que é o A14 Bionic, um processador parrudo aí, que revolucionou o mercado de smartphones da Eco no caso. Mas, como vocês devem saber, ele apenas tem 4 GB de RAM, essa versão que eu tenho aqui é de 128 GB de armazenamento e 4 GB de RAM. Esses 4 GB de RAM, será que vai te atrapalhar? Será que não? Então, pessoal, como eu disse, o iPhone, o sistema do iOS, é um sistema diferenciado, né, que não necessariamente precisa de tanta memória RAM pra funcionar direito. O iPhone 12 com 4 GB de RAM funciona perfeitamente e eu acho que com mais que isso até sobraria memória RAM demais, né? O que você acha disso aí de 4 GB de RAM no iPhone? Coloca aqui nos comentários. E se você chegou até aqui, se inscreve aqui no canal, poxa, a gente tá quase chegando aos mil inscritos e, quem sabe, só falta você pra gente chegar. Vamos lá, se inscreve aí e ativa o sininho também. Bom, e outro ponto aqui que eu não curti muito, né, eu sendo um usuário assíduo de Android, é o desbloqueio do iPhone. Ele tem aqui o seu Face ID, né, que é um sensor até mesmo muito rápido, porém, não tem nenhum sensor de digital. Talvez aqui do lado, Apple. Eu sei que vocês estão planejando aí com o iPhone 13 um sensor de digital debaixo da tela, né? Mas, não tem. Eu tô acostumado a clicar na tela assim, desbloquear e ele só tem o Face ID. Que é bem bom, bem eficiente, só que eu tô acostumado com sensor digital e talvez fica mais fácil. Quando você tá com uma máscara, por exemplo, ele não desbloqueia em tempos de pandemia. Vamos falando agora sobre a sua bateria. E a bateria do iPhone, surpreendentemente, tem 2825 mAh. Pois é, você não ouviu errado. 2825 mAh quando tem smartphones Android aí lançados com 6, 7, 8 mil mAh de bateria. O iPhone 12 top de linha da Apple atual tem 2800 mAh de bateria. Não, por conta desse sistema do iOS que é bem diferenciado, essa bateria dura o dia inteiro. Bom, em questão de carregamento, como vocês viram aí dentro da caixa, ele só vem um cabo pra você procurar outra fonte que tem entrada Lightning. Mas uma solução interessante que eu achei aqui, eu tenho um carregador portátil da Samsung e experimentei colocar ele em cima do carregador portátil. E não é que carregou? Esse carregador portátil da Samsung é cerca de R$90 ou R$80. Enquanto se você for comprar o MagSafe, que é o que lançou junto com esse aqui, tu vai pagar um dinheirão. Então, assim, é... É. Entendeu? Entendeu a gambiarra? Bom, falando agora sobre a resistência desse aparelho, ele tem aí, assim como desde o iPhone 7, a resistência IP67, né? Você pode mergulhar com o seu smartphone aí tranquilo que ele vai aguentar o tranco. Só que se ele estragar, a Apple não cobre. A garantia da Apple não cobre danos por conta da água. Então, você pode entrar na justiça, mas você já fica avisado aí. Se você for comprar um bichinho desse, ele tem a resistência, só que a própria empresa não cobre. Isso eu considero um problema. Bom, e agora vamos falar. Em questão das suas câmeras, né? O iPhone 12 tem três câmeras total. Tem uma câmera frontal de 12 megapixels e duas câmeras traseiras. Uma ultra-wide e uma principal de 12 megapixels também. E, cara, em questão das suas câmeras, você que está saindo do 11 para o 12, você realmente não vai ter tanta diferença aí. Somente na questão do HDR, porque aqui realmente está bem melhorado o HDR, mas se você está vindo de outras gerações do iPhone, talvez um XR ou versões anteriores, você realmente vai ter muita diferença. O destaque realmente desse smartphone é as suas câmeras. Dá uma olhada. Bom, essa aqui é a câmera e áudio da câmera frontal do iPhone 12, ok? Está aqui em uma posição bem desfavorecida, porque só tem uma ring light aqui gravando e eu estou achando a qualidade dele muito boa, inclusive o autofoco da câmera. Não sei se tem oficialmente, mas os detalhes aqui realmente estão achando bem, bem legal. O que vocês acharam? Do áudio, da qualidade de câmera. Bom, aqui agora a câmera traseira do iPhone 12. É uma câmera de 12 megapixels. Vocês estão vendo aqui o S21 Plus, né? Que está gravando o vídeo aí para a gente. E a câmera aqui, o seu zoom, né? A gente consegue ter um zoom aí de três vezes, como vocês estão vendo. E é uma câmera bem legal. Vai ter estabilização bem bacana também, né? Bacaninha. Olha o autofoco, que é isso. E eu estou gravando aqui agora com a câmera frontal do iPhone 12, né? A câmera de 12 megapixels. É a 4K60. E... Bom. Aí vocês veem aí a estabilização, né? Eu estou tremendo tudo aqui para ver o que dá. Está de noite. Como é que ela se comporta, né? Meia luz. Percel escuro. Mesma coisa. Enfim. E aí? Tá bom? Tá ruim? Hum? Bom, agora vocês estão me vendo aqui com a câmera traseira do iPhone 12, né? A 4K60. E... E aí? Tá bom? Não tá bom? Eu vou ver isso aqui só depois que eu estiver editando o vídeo. Vou vir aqui para o mesmo lugar. Contra o céu escuro. Será que tá bom? Será que não tá? Me diz. Bom, em resumo, o iPhone 12 é um bom smartphone para comprar? Cara, é um ótimo smartphone totalmente equilibrado, ok? A única coisa que pesa mesmo é realmente o preço, mas é um smartphone muito lindo, um smartphone bem equilibrado. O sistema da Apple iOS é bem equilibrado também, deixa a bateria tranquilinha aí. Então, não tem muita coisa a reclamar, além dos pontos que eu falei aí para vocês durante o vídeo. Se eu encontrar alguma promoção do iPhone 12, recentemente eu vi uma promoção do iPhone 12 por R$3.800, sim, R$3.800. Eu vou deixar o link aqui na descrição, ok? Para você comprar. E você comprando pelo link aqui embaixo, você ajuda o canal, ok? Bom, mas logicamente essa é minha opinião, deixa aqui embaixo, você tem um iPhone 12, o que você acha dele? Eu não sei se eu mudaria para um iPhone, eu talvez teria um iPhone e um Android, porque eu não consigo abandonar um Android. Eu gostei, eu gostei. E muito obrigado ao meu amigo Jefferson, que me impressou esse smartphone para a gente fazer os testes aqui no canal. Se você chegou até aqui, deixa o seu like aqui embaixo, se inscreve no canal e ativa o sininho, e também não esquece de assistir esse vídeo aqui, tá bom? É isso aí, corre lá. E aí E aí Obrigado.